Olá pessoas, está tudo bem desse lado? Espero que sim! Hoje vamos fazer uma almofadinha de panda para as nossas bonecas. Vamos lá! Primeiro vamos pegar num bocadinho de papel e dobrá-lo ao meio e vamos desenhar como se fosse uma obala. É bem simples, podemos até desenhar com o lápis, porque se nos enganarmos podemos apagar. Depois do ovale, vamos desenhar outro ovale aqui de lado, porque vai ser a orelhinha. E em seguida vamos desenhar uma ovale completa, que vai ser o olho. As bolinhas dentro não são necessárias, mas eu quis desenhar agora para imaginar como vai ficar. Depois outra meio ovale, que vai ser o nariz. E uma curvatura e assim outra aqui, que vai ser a boca. Nas bolchachinhas eu escolhi pôr dois corações, mas vocês podem pôr bolinhas. Agora vamos começar a cortar. E é importante começarmos a cortar a primeira obala, o lado fora da cabeça. Agora é só abrir e passar para o cartão. Pode ser um cartão qualquer da embalagem. O meu é de uma powerbank. Vamos cortar também a orelhinha. E passá-la para o cartão. Mas depois disso, vamos acrescentar aqui embaixo mais um bocadinho, para quando formos a cozer esta parte ficar dentro. Cortamos o olho e o procedimento é o mesmo. Vamos passá-lo para o cartão. Eu vou cortar o focinho, ou seja, o nariz e a boca juntos. Porque depois, para passar para o filtro, vai ser muito mais fácil, porque vamos conseguir segurar na peça. Porque senão, o nariz ia ser muito pequenino e a boca também. E assim tão pequeninos, ia ser muito difícil segurar no molde e marcar no filtro ao mesmo tempo. E fica assim. Agora é só passar para o cartão. Para cortar o coração, é só dobrá-lo ao meio e depois cortar. Mas eu não achei necessário fazer isto, porque cortei diretamente do filtro dois corações pequeninos. Vamos agora cortar os nossos moldes em cartão. Vou utilizar estes bocados de filtro que já tenho cá por casa. Vou marcar a boca neste bocadinho de rosa. Estão a ver porque deixei ficar também o nariz, para conseguir segurar. E vai ficar mais ou menos assim. Agora vou cortar os corações. Vou dobrar assim um bocadinho de filtro e cortar. Para mim foi mais fácil fazer assim, porque o molde ia ser muito pequenino e ia ser difícil de segurar. E já passei os moldes todos para o filtro. Com o nariz fiz a mesma coisa como fiz com a boca. Segurei na parte da boca para marcar o nariz. Agora podemos começar a costurar. Primeiro posicionei as peças no sítio certo, para ver onde é que vou costurá-las. E vou começar pelos olhos. Eu estou a costurar com o ponto comum, o ponto palito. Mas se vocês quiserem colar, também podem. Deixem já ficar o vosso super like, porque isso vai me deixar super, hiper, mega feliz. Vou cozer os dois olhos da mesma maneira. Damos assim o nozinho atrás, para não aparecer à frente. Agora vou cozer estas peças uma sobre a outra, mas já temos que pôr as orelhas dentro. Pomos uma de um lado e vamos cozendo até chegar à outra. Vou utilizar o ponto caseado. Se vocês quiserem aprender, eu vou deixar o link abaixo do vídeo anterior em que ensino. É o vídeo em que ensino a fazer a mini almofada melancia. Também é muito fofa. Quando chegamos à parte da orelha, é só espetar a agulha no lado de trás. Deixar uma argolinha lá. E depois passar a agulha por dentro da orelha. E passar por dentro da argola. Também é bem fácil. Não se esqueçam de deixar uma abertura em baixo, para poder encher. E agora é só fechar com o mesmo ponto caseado. Vamos agora colar as outras peças no sítio delas. O nariz, a boca e as bochechas. Para fazer as marcações da boca, eu escolhi cozer. Mas vocês também podem pintar. Uma opção será com este tipo de tinta. Mas se vocês não tiverem, pode ser com qualquer outra tinta. Com um pincel fininho ou então com um palito. Agora para os olhos, eu vou utilizar esta tinta. E está pronta a nossa almofadinha. No vídeo anterior, ensinei a fazer esta. Como já vos disse, vou deixar o link abaixo. O que é que vocês acharam? Deixem a vossa opinião nos comentários. Pois vou gostar muito de ler e de responder. Sigam-me também nas redes sociais e partilhem o vídeo. Beijos!